A Xuxa que é nossa colega de trabalho aqui na Record, a Xuxa foi à Argentina, ela faz muito sucesso em outros países e a Xuxa tem uma relação muito próxima da Argentina e o aeroporto estava lotado de fãs. Quando o Xuxa chega à Argentina, um dos maiores fãs da apresentadora, inclusive Xuxa conhece esse rapaz, ele tem um ataque cardíaco logo depois de encontrar a Xuxa no aeroporto. Fabiola Raiper, te conta essa história pra gente. A Xuxa chegou ontem à noite na Argentina. Como você falou, ela faz muito sucesso na Argentina, ela já fez programa infantil lá, ela tem bastante fãs lá. E um fã esperava a Xuxa, esperava pela Xuxa no aeroporto de Buenos Aires. Aí ele ficou emocionado, se emocionou, e passou mal ao encontrar a Xuxa. A gente inclusive vai mostrar aqui o momento em que ele cai no chão. Aí você não vai acreditar, Botinho, no que aconteceu. Ele passou mal, teve um ataque cardíaco e ele morreu. Olha, a Fabiola recebeu aqui no Instagram, é uma TV argentina, a Fabiola está vendo aqui uma TV argentina, está fazendo a transmissão, e essa TV diz assim, tinha que ser uma festa e terminou em tragédia. Pode mostrar aqui esse Instagram, por favor? Quer colocar o áudio? Aqui, ó. Aqui, ó. A gente acabou de receber essa imagem, por isso que a gente está mostrando aqui mesmo. Olha só. A Xuxa descendo ali do... Pra cumprimentar os fãs. E aí, ó, pode fechar aqui, ó. E é o momento em que o fã cai ali. E a Xuxa ficou realmente bastante abalada com tudo isso que aconteceu com esse fã, né, Fabiola? Ficou abalada, inclusive ela fez um post mostrando essa foto aí, uma foto dela com ele. Olha, no post ela fala, quando eu deixei de fazer o programa na Argentina, eu fiquei dias com a carinha de E na Mondragon na minha cabeça. Sempre que me via era emoção pura esse cara aí. Hoje, na chegada do aeroporto, ele se emocionou tanto que passou mal e inacreditavelmente se foi. Meu seguidor, meu fã e amigo virou anjo. Meu coração está apertado pra eu não poder fazer nada pra tê-lo ao meu lado. Desculpe, vou te guardar na minha alma. Tá aí, gente. Essa é a história deste fã. Inclusive, ele já veio pro Brasil pra assistir, pra acompanhar a Xuxa. Um grande fã. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.